Música Que a gestão municipal vive um momento delicado, isso não é novidade. E é um momento delicado não de agora, mas um momento delicado de há alguns anos. Desde que a prefeita de Natal, Micarla de Souza, assumiu a gestão, no primeiro momento ela chegou com um crédito, um grande crédito de toda a população. Depois foi definhando e aí nós chegamos aí a julho de 2011 com uma gestão de quase 90% de desaprovação. Mas a situação que é delicada poderá ficar ainda mais delicada. Isso pelos conflitos existentes hoje dentro do secretariado da prefeita Micarla de Souza. Se a própria gestora, se Micarla de Souza, ela vai para a imprensa e afirma que ainda não está pensando em 2012, que ainda não está projetando a sua reeleição, os seus auxiliares fazem exatamente o contrário. O secretário-chefe da Casa Civil, do gabinete da prefeita, Carla Sãs Bezerra, será candidato a vereador em Natal. O secretário municipal de ação social, Alcedo Borges, será candidato a vereador em Natal. Na prática, Carla Sãs será o candidato de Micarla de Souza. Alcedo Borges será o candidato de Rose de Souza, irmã de Micarla de Souza, e a atual secretária municipal das políticas em defesa da mulher. Esses dois candidatos, dentro da gestão, esses dois candidatos inseridos no secretariado da prefeita Micarla de Souza, traz problemas para a própria gestora. Isso porque eu tenho informações de que os demais secretários estão muito queixosos dos privilégios recebidos por Carla Sãs Bezerra, que já é o super secretário de Micarla de Souza, e por Alcedo Borges, que vem recebendo muitas atribuições de projetos, programas sociais, para a sua pasta. Projetos que mostram a aposta de Rose de Souza no seu candidato a vereador, que será Alcedo Borges. Esses dois candidatos a vereador, já postos, já lançados, poderão prejudicar ainda mais a administração Micarla de Souza. Isso porque, se Micarla vem se mantendo ou vem se pondo muito ponderada, muito cautelosa com relação à eleição municipal de 2012, os seus auxiliares, esses dois auxiliares, Calazans Bezerra e Alcedo Borges, colocaram o bloco na rua. E esse bloco chega como um trator, desarrumando os secretários que estão na administração, os demais secretários, e causando um certo impacto na população. Ora, se a prefeita ainda não pensa em 2012, como é que ela já tem um candidato a vereador em 2012, e sua irmã já tem outro candidato a vereador em 2012? Impactos de um lado e surpresas do outro. Certamente, Micarla e Rose de Souza, a prefeita de Natal, Micarla de Souza especificamente, aposta em reverter os índices de rejeição. Porque só revertendo é que ela conseguirá eleger o seu super secretário, Calazans Bezerra, como vereador, e ajudar fundamentalmente o candidato da sua irmã, Rose de Souza, o atual secretário de Ação Social, Alcedo Borges. Em 2012, em outubro, o pleito dirá se a estratégia de lançar dois candidatos a vereador saindo da base de secretariado foi acertada ou foi equivocada. A gestão passada, a gestão de Carlos Eduardo, fez isso. Lançou o Ranieri Barbosa e deu certo. O Ranieri hoje é vereador. Passará por um desafio. Será que conseguirá, sem estar na prefeitura, conseguirá a reeleição? Esse é um desafio de Ranieri Barbosa, que vem de uma estratégia muito semelhante à que está sendo adotada por Micarla de Souza agora. Na época, Ranieri foi apadreada de Carlos Eduardo e conseguiu chegar à Câmara Municipal. Passou-se a época, mas a estratégia do gestor é o mesmo. Agora é a prefeita, Micarla, que tenta colocar entre os titulares do Palácio da Câmara Municipal de Natal dois de seus auxiliares, Calasões Vizerra e Alcedo Borges.